Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Flávio Galvão, ator. É um prazer, muito obrigado você estar aqui. Obrigado, meu irmão. É um prazer. Obrigado. Então, eu queria te perguntar, começando com o seguinte, você falou para mim há pouco que você vai fazer o papel de Deus, certo? Como é que é isso, fazer o papel de Deus? Como é que você faz, eu fico pensando assim, tipo, preparação do ator, métodos dos tanislaves, como é que você faz isso em relação a Deus? Em primeiro lugar, é muito bom, é muito bom estar aqui com o Pondé, Pondé é meu amigo, já almoçamos juntos várias vezes, nós nos conhecemos, tomamos muito vinho, nós nos conhecemos lá do Jornal da Cultura e é muito bom estar aqui. Um ator, ele tem que ser muitos, né? Quando a Cacilda Becker morreu, o cronista, que era aquele poeta, eu não me lembro o nome dele agora, escreveu, morreram Cacilda Becker, porque nós somos muitos. Morreram. É, nós somos muitos, né? Agora, fazer Deus é mais complicado, porque Deus é imortal, isso me deu uma responsabilidade maior e como é que eu faço para me aprofundar em saber como é esse Deus? Eu leio constantemente a Bíblia, no sentido mais profundo da palavra, são os cinco primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, a Torá dos judeus. Então, esse é um Deus judeu. Deus foi feito, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Eu estou tentando fazer o meu Deus a imagem e semelhança do homem. Então, eu estou fazendo o mais humano que eu posso. Eu faço com a minha voz, sem efeito, faço, às vezes eu tenho um pigarro, às vezes eu tenho um sorriso a mais, às vezes eu dou o pito como um pai, às vezes eu baixo graça nas coisas. Então, eu estou fazendo o mais humano possível. Esse é o processo que eu encontrei. Eu acho que o processo do Stanislavski é um processo que me desalenta um pouco, né? Porque você pega os melhores atores do mundo, são os atores ingleses. Por que eles são tão bons? Por que eles exercitam? Eles... Eu não sei se você sabe o que aconteceu. Quando Henrique VIII resolveu casar com Ana Bolena, ele se distanciou da igreja. Ele brigou com o Papa e inventou uma religião chamada Anglicana. Anglicana, é. A igreja anglicana. A igreja anglicana. Só que todos os ingleses, na época, eram católicos, apostólicos, romanos. E eles precisavam... O rei precisava avisar o povo que eles tinham mudado a religião. Se ele mudou, o povo também tinha que mudar. Tinha que mudar. Só porque ele quis trocar de mulher, né? Só porque ele quis casar com Ana Bolena, que depois matou, inclusive, a Ana Bolena. Bom, o que ele fez? Ele contratou aquelas... Aqueles carroções com aqueles atores fantásticos e com aqueles autores maravilhosos. Mas ainda não tinha o Shakespeare, o Shakespeare veio em 1560 e pouco, mas tinha já autores fantásticos e tal. E escreviam peças para dizer ao povo que eles não eram mais católicos. E isso era um exercício constante, que fez dos atores ingleses e dos autores ingleses serem maravilhosos. Acho que o teatro não resistiria tanto tempo se não houvesse um Shakespeare. O Shakespeare é a base do teatro. E você acha que o método do Stanislavski é o quê? Muito masturbatório em termos de interpretação? Exatamente. Exatamente. Você, de repente, querer ser não bom. Não é legal. O que é interessante é você se aprofundar o máximo possível. É você pesquisar o máximo que você puder. Você se aproximar daquele outro que não é você. Você se entregar naquele momento em que você está fazendo aquele personagem a ser aquele outro. Terminou a cena, volta a ser você. Senão você é um esquizofrênico. O método. Você é um cavalo do candomblé. É um banda. Você vira um cavalo do candomblé. E o método do Stanislavski tem isso. Tem uma história antiga até do Lawrence Olivier, que é um ator inglês muito importante, com o Dustin Hoffman, que é um ator que vem do Ectos Studio, que faz o método Ectos Studio, que é o Stanislavski. E eles tinham uma cena, que era uma cena de tortura, porque era um filme chamado A Maratona da Morte. Ah, vi esse filme. Lembro. O Lawrence Olivier fazia um médico... O Dustin Hoffman ficava correndo o tempo todo, fazendo maratona. Ele fazia um médico nazista que foi a Nova York para buscar um brilhante. Isso mesmo. E tinha uma cena em que ele torturava o Dustin Hoffman, que vinha da escola do Ectos Studio, do Lee Strasberg. E nesse momento, quando eles foram gravar essa cena, eles chegaram na série de filmagem, o Lawrence Olivier olhou para o Dustin Hoffman e falou assim, o que aconteceu com você? Porque ele estava branco, de uma palidez sepulcral, sem voz, completamente. Ele falou, não, é que hoje tem a cena, vai ter a cena da tortura. É uma cena muito forte e eu fiquei a noite inteira no Central Park, gritando na neve, nu, para poder chegar aqui já predisposto a fazer essa cena. Aí o Lawrence Olivier calmamente olhou para ele e disse, você já pensou em atuar? Então, eu acho isso um pouco sobre a minha profissão. Eu acho que quanto mais nós atores nos aprofundarmos, nós atores conseguimos pesquisar profundamente aquilo que nós vamos fazer, nós faremos melhor e seremos o outro. Menos inconsciente, mais consciência do trabalho. Eu fiz duas novelas na Record, uma chamava-se Apocalipse, que eu era o coach do diabo, eu era o treinador do diabo. E as pessoas mandavam mensagens me odiando, metendo pau em mim, falando. E agora eu acabei de fazer uma novela chamada Jezabel, em que eu fazia o Nabote, que era um homem de Deus, um patriarca judeu. E as pessoas choraram a minha morte, a morte do meu filho. Meu filho é o Vitor, que está ali, veio junto comigo, meu filho na novela. Porque eu consegui fazer, e eu falo bem de mim, sim, eu consegui fazer dois trabalhos completamente diferentes um do outro. Deus e o diabo. Mas vocês são complementares, em termos arquetípicos, Deus e o diabo. Ah, sim, são. Aí entra aquela famosa história da dialética. Se eu te perguntar uma coisa, Flávio, você acha que, para uma pessoa que quer, está começando a ser ator ou atriz, o fato de que hoje existem redes sociais, isso mudou o processo de construção de carreira? Mudou. É mais fácil, mais difícil? Não, eu acho que hoje em dia existe um compromisso em se ter curtidas na internet. Sim. Existe um compromisso em se ser personalidade, em fazer coisas estranhas para poder aparecer na caras, aparecer nada contra caras, não tenho nada contra o que mais. Para aparecer nas revistas. Sim. E que tirou do ator uma possibilidade que era maravilhosa na minha época. Eu comecei no Teatro de Arena. Então você começa a fazer pequenos personagens. Você começa a ver o Boal dirigindo, o Guarnieri ali, a Cleide Árcules ali, atores importantes em cena. São figuras paradigmáticas do teatro brasileiro, que você citou. É. Então você começa a ver o Fagundes, começou junto comigo na mesma época, o Fagundes é mais moço que eu, dois anos. Então você começa a ver atores que podem acrescentar coisas a você. Um ator hoje em dia, da TV Globo, eu trabalhei durante 30 anos na TV Globo, 18 anos seguidos, sem parar na TV Globo. Hoje em dia, os atores, quando eles são muito curtidos, eles entram e estrelam uma novela. Eles viram a coqueluche do momento, se bem que a TV Globo hoje em dia não tem tanta audiência, mas eu já fiz novela lá que deu 100 pontos de audiência. Mas eles são a coqueluche. E em seguida, eles desaparecem. Porque eles não têm estofo, eles não criaram alguma coisa mais forte, importante para eles próprios. Então você está falando que, tipo, eles bombam nas redes, aí eles ficam famosos, daí eles viram galã de novela, de uma hora para outra, é isso? Viram o galã de novela, fazem um grande sucesso, ganham muito dinheiro, mas passa-se um ano, dois anos, eles desaparecem e provavelmente enlouquecem. Mas quem é responsável pela organização, então, do elenco, não é também essa função que está um pouco contaminada pelas redes? Porque ele olha e vê que o sujeito bomba nas redes, põe ele num papel importante, ele não tem estofo, não tem experiência e enterra. Quer dizer, entende? Não há aí uma... Ou não. Nós não somos ingênuos, né, Bandeira? Porque a TV Globo, ou a TV Record, ou a TV do Silvio Santos, que é a audiência. Se aquele cara deu quatro pontos a mais... É, é por causa da audiência. Já interessou. Já interessou. Eu acho que quem dança realmente, que não tem um trabalho de qualidade, é o público que está vendo. Quem dança realmente é o próprio ator que está fazendo uma bobagem, uma grande bobagem em pegar um personagem que é maior do que ele pode fazer, não pela falta de talento, mas pela falta de experiência. Sim. Porque, hoje em dia, eu tenho certeza que um ator com menos de 35 anos não consegue fazer o Hamlet. Não há como entender o Hamlet. O Hamlet tem 18 anos na peça. Mas se você pegar um ator de 18 anos e fazer o Hamlet, ele vai dançar. Então, Flávio, é possível para um menino ou uma menina que querem ser ator ou atriz hoje, virar as costas para a rede, redes sociais, para não acontecer isso? Ou o trajeto é esse mesmo? Você vai ter que bombar para se vender, porque no final é a marca digital que está em jogo. As redes sociais, para quem topa o jogo, transforma todo mundo em produto, o tempo inteiro. Até se é o pizza que você come, onde você passa as férias e tal. Existe a possibilidade de um ator ou uma atriz fazer um trajeto diferente? Se você se propõe a ser ator, é uma coisa. Isso que nós comentamos é o que acontece com uma figura que quer a notoriedade. Sim. A notoriedade instantânea. Mas o ator, ele tem essa... Se ele quer ser um ator mesmo, ele deve procurar esses caminhos. A gente usava a televisão antigamente, eu usava a televisão, e eu digo isso com a cara lavada, muito mais para levar pessoas para o meu teatro. Sim. Então, quando... Era um método conhecido esse. É. Então, o que aparecia na televisão, ah, bonitão, tem olho claro, não sei o que e tal. E eu, ao mesmo tempo, falei assim, olha, vai assistir o Dario Folk, que eu estou fazendo, que é uma peça legal. Ou vai ver a investigação na Clás Dominante, que é uma peça importante do Prinsley. Então, era a forma que eu tinha. Eu acho que o ator, ele é essencialmente isso, até hoje. Se você é uma personalidade pública, é outra coisa. Você vai ser durante um tempo, vai fazer seus bares debutantes, vai nas suas festas, vai ganhar muito dinheiro, vai fazer comercial. Mas se você é um ator, tem atores jovens que entendem isso e que... Eu vejo isso pelo Vitor, eu vejo isso pelo Daniel, outro menino que trabalhou comigo na novela, que estão interessados em serem atores mesmo. O que é o barato da minha profissão, André, é você conseguir ser outro. O que é gostoso dessa profissão, o que nos impulsiona, é você sair dessa angústia aqui e pegar outra. Angústia eu vou ter sempre, mas eu quero pegar outra. Mas assim, você falou do Hamlet, você tinha falado do Hamlet um pouco antes, do Shakespeare. Shakespeare, tem aquela imagem que o Shakespeare usa várias vezes, de que... É muito comum no teatro, de que a vida é um palco. E aí eu lembro do famoso trecho do Macbeth, quando o Macbeth fala no final da peça que a vida é um conto narrado por um idiota, um ator correndo de um lado para o outro do palco, cheio de sonho e fúria, significando nada. Então, você acha que essa definição do Macbeth, o que é a vida, é verdade, Flávio? Eu acho que o Shakespeare tem várias definições, são verdadeiras. Essa é uma definição. É uma delas, é uma das fortes. Tem uma outra definição, que é do Júlio César, que é um pedacinho, eu posso dizer? Claro. É um pedacinho pequeno, que diz assim, amigos romanos, cidadãos, emprestai-me em vossos ouvidos, eu vim para enterrar César, não para elogiá-lo, o mal que os homens fazem vive depois deles, o bem, quase sempre enterrado com seus ossos, que seja assim com César. É assim mesmo? É assim mesmo. Mas esses dois trechos dialogam, de alguma forma. Então, um corresponde ao outro, ou seja, é verdade, é verdade. Você fala assim, o Getúlio Vargas, que foi um ditador, foi um grande ditador. Marcou a história brasileira, né? Marcou a história brasileira. Não, tem gente que acha que é o pai dos pobres e tal, não é um ditador, não. O Getúlio Vargas, ele fez a lei da CLT. Mas se você vai lembrar do Getúlio Vargas, você vai lembrar que ele se suicidou. Você não vai lembrar, assim, a primeira imagem de Getúlio Vargas não foi o que ele fez da CLT. Saiu da vida para entrar na história. Deixa eu ver aqui. Foi uma carta feita pelo Tancredo, disse isso aí. O Tancredo que fez, né? Então, eu acho que essa coisa do Shakespeare, ele tinha a capacidade de entender o ser humano na sua mais plena trajetória de vida, ou seja, a vida do ser humano na sua mais plena trajetória. Ou seja, os caminhos, a paisagem humana estão cheias de contradições. E é isso que faz da nossa vida uma coisa interessante. Você sabe, recentemente morreu o Harold Bloom, grande especialista em Shakespeare. Inclusive, costumava dizer que o Shakespeare inventou o humano, a tese central do Harold Bloom sobre Shakespeare. E o Harold Bloom, crítico, literário, americano e tal, ele entendia que havia aí um cânone de textos clássicos fundamentais. Ele escreveu o famoso Cânone Ocidental. O livro dele, que Shakespeare é uma espécie de, digamos, cabeça de toda a história. Você concorda com o Harold Bloom, Flávio? Você acha que existe um conjunto, não só falando de textos, mas de as obras de arte são todas do mesmo nível? Ou existem graus e hierarquias de qualidade? Esse é um tema quente hoje em dia, né? É, mas eu concordo com ele. Você concorda com o Harold Bloom? A partir do momento em que você começa a ler Shakespeare. É evidente que eu vou ler Hédipo, Hei, vou ler o teatro grego. Romano. Teatro romano. Francês. O francês, o sarracino, todos eles, né? Eu descobri que foi através do teatro romano que a palavra sincera apareceu, porque eu queria dizer o sincero, quando tiraram as máscaras sem cera, tira toda a tua maquiagem e faz o mais. Que seja sincero. Também a palavra sincera vem do teatro romano e tal, mas sem Shakespeare, nada existiria em termos de teatro. Shakespeare é fundamental, são 39 peças, diversos poemas, não sei, dois mil e tantos poemas e tal, mas essas 39 peças são fundamentais para se conhecer a alma humana. E o que é interessante do Shakespeare é que você lê hoje e fala assim, mas esse cara é meu vizinho ali, ele escreveu isso ontem. Esse cara escreveu esse negócio ontem. O que ele escreveu na segunda pessoa? Quer dizer que quando o Iago faz as dramas dele lá no hotel, olhando para o público, tramando, você acha que todos nós já carregamos o Iago dentro de nós, morrendo de inveja? Mas você acha que era inveja do Iago? O que você acha do Iago? Eu acho que o Iago, em última análise, aprofundando realmente o máximo possível, o Iago não queria perder o emprego. É, ele necessariamente não ia perder, né? Se ele ficasse quietinho no canto dele, ele não perdia. Ele faz tudo aquilo, ele concorda e faz o lenço de ok, e ajuda para não perder o emprego. Ele quer ficar naquele empreguinho dele, entendeu? E o que você acha do Otelo? Do personagem, não da peça. Acreditar naquela história toda e largar desdêmona, matar desdêmona. Mas é um som e fúria, né? Sim. É o caso da frase anterior? Não é. Porque é só aquilo, é um produto da natureza, da explosão e da falta de entendimento, né? Quer dizer, quando a desdêmona diz a ele, veja minha testa, veja meu lenço, e que ele não acredita, ele está completamente enlouquecido pela fúria e pelos sons. Isso não é um exemplo, assim, de que o ciúme pode deixar você louco mesmo? Mas o ciúme é enlouquecedor. O ciúme, você tem ciúmes e os ciúmes não correspondem só a um homem ou uma mulher. Eu posso ter ciúme de você, Pondé. É, entre amigos isso é muito comum, né? Não, você tem ciúmes. É o negócio, você está almoçando com um amigo e vê que ele está conversando mais coisas, você se empurra. Você nem sabe que está com ciúme e você está com ciúme. Aliás, hoje tem gente que briga com amigos porque descobre pelas redes sociais que fulano e cicrana foram almoçar e não convidaram você, sabe? Essa coisa assim. Aí dá uma coisa mais de fofoquinha. É, mas acontece, né? Porque você segue não sei quem e aí fica sabendo que foi comendo, sei aonde, com outra pessoa e nunca te convidou e... Agora, voltando à sua pergunta, negócio da obra de arte, né? Assim, ser no teatro. Você pega... Eu acho que há uma hierarquia de obras de arte. Você pega, por exemplo, Picasso, que é um grande, talvez um maior pintor da história do mundo, né? Mas, no mesmo tempo, você pega os pintores da Renascença, você fica encantado, né? Você fica completamente deslumbrado com eles. Então, há uma hierarquia artística, sim. Há uma hierarquia artística na minha profissão. Há grandes atores, médios atores. E tem uma frase que é muito comum dizer na minha profissão, que não existem pequenos papéis, existem pequenos atores. Não é verdade. Existem pequenos papéis, sim. Eu já os fiz, várias vezes. Talvez por isso, hoje em dia, eu faça grandes papéis, porque eu comecei fazendo pequenos papéis, que são os mais difíceis, porque você tem que tirar leite de pedra. O que é um pequeno papel, Flávio, que você fala? Tem que tirar leite de pedra? Eu vou te dar um exemplo para vocês ficarem plenos de conhecimento. Havia um espetáculo em Londres, não vou nem falar de mim. Havia um espetáculo em Londres em que um ator entrava com uma coisa de chá e servia para dois sujeitos, um homem e uma mulher, que eram os patrões dele. Esse sujeito entrava, servia, dizia duas frases e saía. Olha, esse era um pequeno papel. Esse sujeito que fazia esse papel chamava-se Peter O'Toole, que é um ator. O primeiro personagem dele. É o primeiro personagem dele. O primeiro personagem dele. Aí a plateia ficou fascinada com aquele homem de dois metros de altura, olhos azuis, cabelo de olho. Mas ele servia do chá. E ele entrava para servir, ele servia dois burgueses naquela peça, que era uma peça... Não eram pequenos burgueses, mas era uma peça tipo pequenos burgueses. Aí perguntaram a ele, depois do espetáculo, perguntaram a ele, como é que você faz para ser tão magnético? Você entra em cena e quando você sai a plateia inteira, vai atrás de você com o olhar, eles continuam falando e se demoram um átimo de segundo para se voltar ao espetáculo. Eu disse, não, é que eu procurei pesquisar, me aprofundar, o personagem não tinha absolutamente nada. Então eu cheguei à conclusão que eu era o Stalin. Eu entro, eu sou o Stalin. Eu sirvo aqueles burgueses com ódio. Com o maior ódio que eu tenho, que eu posso sentir. E aí a plateia fica... Esse é o pequeno papel. É você descobrir um momento qualquer onde você pode imprimir uma novidade humana. Ele tirou leite de pedra nesse caso. Ele tirou leite de pedra. E assim, eu queria voltar a uma coisa que você estava falando antes sobre interpretação. Porque normalmente se fala que o ator é alguém que é muito voltado para si mesmo. Preocupado consigo mesmo. Quando você falava do ator que quer ser famoso, logo no começo da nossa conversa hoje das redes sociais e tal. Só que ao longo da conversa, você pareceu indicar, Flávio, que na verdade isso é uma armadilha. Total. Um ator que fica preocupado com ele, com o ego dele, com ele. Que na verdade você chegou a dizer assim, a nossa profissão é ser outros. Como é que é isso, ser outros? Sair do seu próprio eu? Exatamente. Experimentar outros. É. O prazer é você ter essa coisa esquizofrênica mesmo. Você poder ter uma outra personalidade. Você poder ter um outro tipo de voz. Você poder se agachar e virar o pondé na bancada da cultura. É você ver a paisagem humana e trazer para si próprio, no outro personagem que você está fazendo, uma série de coisas que você descobriu na vida. Por isso que é bom entrevistar ator velho como eu, porque ele tem muita história para contar, porque ele já viu muitas coisas na vida. E o ator, quando é um ator, e eu sou um ator, eu procuro utilizar tudo o que acontece na minha vida para um personagem qualquer. Em algum momento, eu... Quando eu sou, por exemplo, chamado repentinamente... Uma vez eu fui chamado repentinamente para fazer uma peça com o Fernando da Montenegro. Chamava-se Gilda. E eu tinha que estrear em uma semana, dez dias. Do mesmo filme, Gilda? Não, nada a ver, coincidência. De um inglês... Não me lembro lá. O que eu fiz? O que o ator mais experiente faz? Eu peguei e fiz um coquetel dos outros personagens ingleses que eu já tinha feito em outras. E aí consegui estrear. Se eu estreei bem, não sei. A crítica disse que foi bem. Mas eu não tinha certeza de estar bem, porque era muito pouco tempo de ensaio. Você tem essa característica, o ator tem essa característica de ser um observador, obsessivamente observador, obsessivamente interessado em quem está escrevendo sobre a sua profissão, interessado nas peças de teatro que você tem nas mãos. Então, essa obsessão faz você ter mais leque de opções para os personagens. Assim, a gente estava falando do Otelo há pouco, né? Tem aquele famoso clássico, Nosso Machado, que é a Cisa, que escreve Dom Casmurro. E ele, o personagem do Bentinho, depois Dom Casmurro, é claramente um personagem inspirado no Otelo. Otelo Barriago, né? Você estava falando aí da interpretação. Você, por acaso, já interpretou Dom Casmurro em alguma montagem? Não, não. Eu adoro Dom Casmurro, adoro Memórias Postas, mas adoro tudo que é do Machado, né? O Machado de Assis. Ele virou o grande Machado quando ele virou amigo do Flaubert e do Wesley Queiroz. Enquanto ele tinha inveja dos dois, ele era o Machadinho, depois ele virou o Machado. Você vê como, às vezes, você tem que superar o ressentimento para conseguir fazer uma coisa que preste. Exatamente. E ele diz uma coisa que eu vejo muito no Pondé, quando eu vou almoçar com ele. Ele fala sobre a Capitú, olhos... De ressaca. Que é o beijo em você. Olhos de ressaca. Mas os olhos... Você sabe que eu gosto muito de clássicos, né? Por isso eu vou lançar um curso sobre clássicos. Mas a figura da Capitú, quando se fala que ela tem olhos de ressaca... É bonito, né? É uma expressão forte, né? É lindo. Mas é uma das razões que faz com que ela seja perigosa. Você é da turma que acha que ela traiu ou que não? Eu sou da turma que leio a Capitú, A Luz da Desdemona. Eu acho que ela não traiu. Eu também. E, nesse sentido, o romance vira uma tragédia. É. Porque, se não é essa a situação, então vira só uma questão de vingança. Exatamente. Vira só uma página policial. É, mas o que eu ia te perguntar é assim... Mas fala do teu curso. Me interessa. Você vai fazer um curso? Um curso sobre clássicos. Como ler os clássicos. E como é que eu faço para fazer esse curso? Entra no site. Tá bom. Entra no site. Vamos entrar no site. Sabe que o meu primeiro emprego, sabe qual foi? Não. Meu primeiro emprego, eu encontrei outro dia uma pessoa que falou assim, nós trabalhamos juntos, só que as pessoas me conhecem porque me veem na televisão. Meu primeiro emprego foi ser redator de agência de publicidade. Então, eu fui redator de uma agência e ele trabalhou comigo, uma pessoa chamada Décio, trabalhou comigo na Macam, uma dessas agências. Foi o primeiro para ganhar dinheiro. Quando eu consegui ganhar dinheiro para pagar o aluguel, trabalhando no teatro de arena, eu abandonei... E foi para o teatro. Eu abandonei a profissão de... Mas você manteve uma certa fibra publicitária, né? É isso que você está falando com relação ao curso. Mas o que eu queria te perguntar, assim, do ponto de vista da interpretação, se você fosse interpretar o Bentinho, o que você acha? Onde você procuraria um insumo para isso? O Bentinho é um paranoico mesmo? O Bentinho do Casburro, que é a mesma pessoa. Eu acho que o Bentinho tem uma coisa que ele tem um tédio com a vida muito grande, né? E ele tem uma futilidade muito grande, ele é muito fútil, ele é muito... E aí ele tem que inventar alguma coisa para poder... E ele inventa esse ciúme paranoico da Capitú, que não é verdadeiro. Eu gostaria de conhecer a Capitú, né? Você é uma linda mulher, sabe? Mas o Bentinho, ele é fútil, ele é raso, ele é... Você não tem a impressão que a Capitú é areia demais para o caminhãozinho dele? Exatamente. Então, né? Pelas descrições de como ela age, desde quando eles são crianças, né? Exatamente. Porque começa a amizade deles quando eles são crianças. E o Bentinho, ele tinha lá os seus problemas de inveja com o Escobar também, né? É, mas ele é fútil, né? Ele é tolo, ele não é uma coisa que... E é por isso que é bom. E é por isso que é bom. Se ele fosse um pouco, um pouco menos entediado com a vida, ele me dá uma impressão meio... Nada contra, eu gosto até... Uma coisa meio Chiquinho Scarpe, entendeu? Uma coisa meio... Né? Sei. Assim, eu sou um playboy, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso. Ela é a minha amiga de infância, eu sei o que... Então, ele precisava encontrar uma motivação para a visão. A motivação que ele encontrou foi ficar com o cinto da Capitú. Quer dizer, você acha que o que motivou a paranoia nele... É porque é muito comum se dizer que o que motivou a paranoia nele... Tem gente, inclusive, que levanta hipóteses como desejos homossexuais escondidos pelo Escobar, porque o Escobar era corajoso, ousado, e a Capitú supostamente também. Então, daí ele parte para a ideia de que ele era pequenininho demais para a Capitú e ela ia gostar de homens ousados como ela. Isso eu acho até que ele se achar, que ele era... Ela era a área animada com a caminhãozinha dele. Mas essa coisa da homossexualidade é uma coisa que está na moda, se dizer. Ontem eu vi um documentário francês sobre o Orson Welles. E aí alguém dizendo, um francês lá qualquer, dizendo que é interessante ver os filmes do Orson Welles, que todas as grandes cenas de embate, quando há grandes embates em cena, Cidadão Kane, A Marca da Maldade, são feitos por homens. E que isso é um traço de que o Orson Welles tinha um lado homossexual. Uma bobagem, uma grande bobagem. Não tem nada a ver. Porque os grandes personagens dos filmes do Orson Welles eram homens. Então, aqui, um chama-se A Marca da Maldade e outro chama-se Cidadão Kane, soberba. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E também não tem nada de mais, se eu ver, você pega o pai da Laysa Minelli, o Vincent Minelli, que era um grande diretor, já era homossexual. Isso não é um grande problema. Isso não é a questão. Não é a questão. É que hoje já vira questão. É que hoje em dia, eu gosto do Pondé, eu gosto de passar a mão na barba. Mas, assim, aquele cara é meio viado. Mas, então, o que eu achei interessante, o que você falou, é assim, você está dizendo que o fundo da paranoia do Bentinho seria uma espécie de tédio. É, fiquei muito entediado, é uma coisa, sabe, eu conheço gente assim. E aí fica inventando rolo. É, e aí inventa coisas até para ter coisas, alguma coisa na cabeça, né? É uma espécie de tédio, o serviço da opção de morte do Freud, porque vai acabar te destruindo, né? Exatamente. O grande, tem um grande personagem do Machado que eu gosto muito, que é o Kinkas Bob. Sim. E eu gosto muito do cachorro. Cachorro é muito. Então, o Machado é muito importante. É tão importante quanto todos os outros, que era a novela, né? Porque a novela começou com o folhetim. Como é que o Dostoiévski fazia? Dostoiévski, se você sabe melhor do que, ele escrevia o capítulo de novela, aí as pessoas enfiavam por deba da porta, quando o Batista chegava no capítulo 20, alguém batia na tua porta assim, quer continuar recebendo? Tem que pagar. É o mesmo processo da novela. A novela é isso, você faz 20 capítulos super maravilhosamente bem e te obriga a você ficar cativo da novela. E o Machado de Assis era um novelista. É, e o Machado, você falou do Brás Cubas, e quando o Brás Cubas fala no final de que pelo menos não teve filhos e, portanto, não passou o legado da miséria humana para frente, é quase o Macbeth, né? Exatamente. Obrigado, Flávio, foi um prazer te receber aqui. Prazerzão, prazerzão mesmo. Obrigado. Eu já falei num almoço com ele que eu ia fazer o curso dele, ele falou assim, você entra lá e faz e tal. Ele não me ofereceu, eu fiquei numa depressão tão grande. Ah, 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 ah.